Artur Canuto, violão sete cordas Jogo Ceará É o velho chupinha Esse aqui é azul braça Chefe da cozinha Roberto Cabanha Grande Alex Aulim, marcando presença Valeu, valeu Bom maestro, bom édolo Mais coisas como João Ceará Mais coisas como João Ceará Mais coisas como João Ceará Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo Mais coisas como João Ceará 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 Tchau, tchau.